Olá pessoal, agora é 1h35, nós acabamos de parar para almoçar, agora teve um pneu furado ali, isso é comum de acontecer. Nós enfrentamos sol na Romaria do ano passado, faltava uma situação, um desafio, mais uma prova de amor, quero enfrentar também o frio e a chuva. Pegamos agora uma chuvinha, já que em Cachoeira Paulista, por isso nem vamos passar na Canção Nova agora não, vamos tocar direto para Aparecida, porque nós estamos molhados, está muito frio, então nós vamos direto para Aparecida. Faltam mais ou menos uns 40 quilômetros para nós chegarmos ao santuário. Estamos bem, bem molhados, com bastante frio, mas muito felizes, porque já estamos chegando no final da nossa Bike Romaria, estamos quase no Santuário Nacional. Daqui a pouco atualizamos aí com a nossa chegada ao Santuário Nacional. Até mais!